Vai, pode ir Botei no pé Tá botando 3 da coisa Deixa ali, deixa ali Vem Opa Vai Vem pra fechar Vem Vamo, vamo, vamo Vamo pra uma só, mano Deixa cair na mão dentro Faz ataque Vem Isso aí Vai 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 É Vai! Vai! A última posta no trailar. Perto! 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 Pega lá! Pega lá! Deixa cair não! Deixa cair não! Isso! Vamos, vamos! Tem bola aqui! Pô Pietro! Pô Pietro! Tô vendo o brecha, hein? Tô vendo o brecha, hein? Acuda quando bola no chão, filho! Vai! 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 Foi! Vai! A Fernandes! Fui! Fui! Se eu pegar o basquete, é mole. Não precisa pegar a bola aí não, Bruno. Estão me roubando aí. Bota no bolo, bota no bolo, bota para o rolo, bota para o rolo. Respira. Toma água. Manda. Não, não, não. Não, 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 não. Vai. Bora, bora, bora. Vamos aqui, vamos lá. Vamos lá. Toma água. Mas não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá, o Daniel, pôssemos. Obrigado. 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 Obrigado.